Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. No tempo de crise social profunda em que entrámos, vai ser mais importante que nunca um Parlamento forte que seja o centro de um sistema político onde se fazem os contrastes, os consensos e as escolhas. PS e PSD estão apostados em que assim não venha a ser. O deputado Rui Rio, justiça-lhe-seja, disse com clareza ao que vinha. Para ele, o Primeiro-Ministro não tem nada que gastar tempo a prestar contas na Assembleia da República, tem é que se concentrar no seu trabalho. A proposta do PSD de que os debates com o Primeiro-Ministro passem de quinzenais a bimestrais é a expressão desta arrogante desvalorização política do Parlamento. António Costa, justiça-lhe-seja, disse com clareza ao que vinha. Para ele, os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro, passo a citar, são uma das invenções mais estúpidas que a Assembleia da República fez nos últimos anos. Fim de citação. Vai daí o PS aceita que o Parlamento tenha que se concentrar a fazer leis em comissão. Vem aí o Parlamento dos técnicos, dos especialistas na vírgula do artigo não sei quantos, mas alérgicos ao debate político, que recebem o Primeiro-Ministro cada dois meses como quem recebe um convidado de honra e não como o Primeiro-Ministro de uma democracia parlamentar. O Parlamento, que o Bloco Central afirma nesta revisão do Regimento, é uma Assembleia desvitalizada, cada vez mais desligada da sociedade, todo o contrário do que o tempo presente exige à democracia. E por isso, o Bloco de Esquerda avoca esta alteração ao Regimento para que cada deputado e cada deputada diga que se é este o Parlamento que quer para o país. Muito obrigado.